Bem-vindos! Hoje vamos ficar a conhecer uma das últimas propostas da AOC no mercado de monitores de 144Hz, o C24G1. Este é um monitor de 24 polegadas, quer dizer, 23.6 polegadas, uma resolução Full HD e relação 16x9. O painel é do tipo VA, tem backlight em LED, tem uma curvatura de 1500gr e uma moldura que é quase indesistente. As cores do produto focam-se no vermelho e preto, com várias texturas diferentes. Em termos de movimentos, o pé de suporte é amplo e permite o controle em altura, rotação horizontal e alguma inclinação. Não é possível rodar na vertical um monitor. A compatibilidade com o FreeSync, a uma taxa de 144Hz, tornou-o ideal para jogos de alta velocidade e ações rápidas. Em termos de conexões, podem contar com VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, assim como o JAC 3,5mm. Vêm já incluídos cabos de 1,8 metros para o DisplayPort e HDMI. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer o AOC C24G1. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.